A CIDADE NO BRASIL Vou salvá-la, se puder. Você vai em frente e traz os reforços. Pode deixar. Fico devendo. A CIDADE NO BRASIL A outra Tenekfi deve estar mais à frente na estrada. Um trenô, mas sem os suprimentos e sem a outra Tenekfi. Parece que a Tenekfi tentou aproveitar alguns suprimentos depois do ataque. Depois os deixou pra trás, enquanto fugia. Os rastros podem me levar a outra Tenekfi. Achei. Os rastros da Tenekfi que sumiu. Tudo leva a crer que a outra Tenekfi fugiu por aqui. Essa deve ser a outra Tenekfi. Oi! Beté me enviou. Pelos dez, o traço sobreviveu. Só que não vai me ajudar em nada. Achei que era o nosso fim. Vamos dar um fim nessas máquinas. Vamos dar um fim nessas máquinas. Mais máquinas vindo! Mais máquinas vindo! Tem mais chegando! E agora? Como é que a gente vai fazer pra derrubar aquela coisa? Ahá! Atacar! Sem perder tempo! Beté! Seu teimoso! Você ainda não me decepcionou. Coge terminando! Você conseguiu! Não acredito que estou viva. Agora, até para frente. Tchau, tchau! Valeu. Se você não viesse, eu ia acabar virando farelo de máquina. Tudo o que eu fiz foi dar um tempinho para o seu amigo aqui te socorrer. Ah, deixa de bobeira. Quase não sobrevivo na estrada. Nisso eu acredito. Espero que ainda possam usar seus suprimentos. Eu também. Sempre falta comida. Os soldados do bosque precisam das rações. Impossível voltar para o norte até Salgaboca para conseguir mais. Eu ajudo essa aqui a se recuperar e a gente cata do chão o que sobrou do carregamento. Hum, agora eu fiquei com fome. Valeu, forasteira. A gente nunca vai esquecer. Se cuidem, os dois. E aí E aí E aí E aí E aí